O que que 99% das pessoas que querem começar uma produção de hortaliças ou que querem empreender no agro faz de errado? Pedrão, falta de organização, falta de planejamento, falta de sabedoria... Não, mas calma aí, você vai entregar tudo aqui antes do vídeo? Pera aí! Chama a vinheta então? Olha a vinheta! Seja muito bem-vindo ao canal Estrada de Chão mais uma vez. Estamos aqui na nossa muretinha preferida, dentro do sítio Love Orgânticos, estreando esse quadro aqui. Vamos botar o nome nesse quadro aqui, Geraldo. Qual vai ser? Prosa na Horta? Talking Roça? Talking Roça? É o Talking Roça, né? Talking Roça! É o Talking Roça, tá carimbado. Já tem outros vídeos aí do Talking Roça, ué. Perfeito. Então já escreve no canal aí, já deixa o like, não? Tem gente que não escreve, Pedro? Não, vamos fazer o seguinte, acompanha a Prosa primeiro, vê se vai te agregar de alguma maneira aí, aí você ajuda a nós, paga quem você deve aí, inscreve no canal e deixa o like. Mas vamos lá, tema do vídeo de hoje é que muita gente faz errado algumas coisas quando vai iniciar a produção de horta ou produção de qualquer coisa no agro, né, Geraldo? Com certeza, Pedrão, muita gente faz errado, né? Vamos falar sobre esses pontos aí, mas é o básico, Pedrão, não tem muito segredo, cara. Não tem muito segredo. Tudo que você for fazer tem que ter organização, planejamento. Eu escutei uma frase há alguns anos atrás que, cara, hoje a gente vai ficando mais e ele conseguiu entender que a direção é mais importante que a velocidade. Peraí, deixa eu anotar aqui, ó, direção é mais importante que a velocidade. A direção, Pedro, é mais importante que a velocidade. Não adianta você sair correndo a mil por hora no sentido errado, né? Na direção errada. Então, começar organizando, né? Começar planejando. Então, Geraldo, eu quero produzir uma artinha. O que eu preciso fazer? Você precisa primeiro organizar, planejar, né? Definir qual vai ser a sua área. Não, Geraldo, eu já tenho uma terra dentro da cidade, eu já tenho um lote, minha família já tem uma chacra. Beleza, vamos entender agora o potencial dessa área, né, Pedrão? É, vamos fazer um paralelo aqui, contando umas histórias aqui. A gente escuta muita história, por exemplo, do cara que ganhou na Mega Sena e termina a vida pobre. Aí você, nossa, mas o cara ganhou 100 milhões de reais lá, 50 bilhões de reais na Mega Sena e conseguiu derreter tudo. O que que acontece? A maioria perde por quê? Começa a investir em negócios que não conhece. Isso. Que não domina. Então, assim, o planejamento é importante, né? Fazer um estudo é importante, mas sem o conhecimento vai ficar difícil, né? Exatamente, Pedrão. Então, Geraldo, eu quero começar a plantar uma horta. Olha, eu falo pra você que a primeira coisa é saber plantar uma horta, né? Pra isso tem o nosso curso, pra isso tem vídeos no YouTube. Aqui tem mais de 400 aqui nesse canal. É, tem material da Embrapa, né? Você pode aprender numa faculdade, enfim. Primeira coisa é saber produzir. Mas já sabe produzir? Não sabe? Já começa a organizar, planejar. Então, Pedrão, igual você falou, de caso, né? Vamos começar a contar a casa. O que que acontece muito com os meus clientes, né? O pessoal quer fazer o manejo orgânico, quer vender de forma orgânica certificada. A gente sempre fala, você precisa se planejar, né? Fazer uma organização. Pedrão, o que que a pessoa faz? Acontece muito essa agrofloresta. O pessoal vai lá, vê o vídeo de agrofloresta. Realmente é lindo, é maravilhoso. Vai lá, faz um curso. Volta encantado com a agrofloresta. E aí, planta uma agrofloresta, né? Na chácara, no sítio e tudo mais. E ela começa a produzir a primeira cultura, né? São as folhosas e tudo mais, que ele já começa... Tá, mas aí ele vem... Acontece muito, Pedrão, o pessoal chegar cheio de mamão e banana. Mamão e banana. Mamão e banana. Geraldo, eu plantei lá, ó, eu tô lá com... No meio da floresta, né? No meio da floresta, eu tô com 400 quilos de banana pra vender por semana. Você se organizou? Você buscou mercado pra isso primeiro? Pra dar essa vazão, né? Pra dar essa vazão? Você escalonou essa produção? Essa banana chegou toda uma vez? Você plantou toda essa banana? E é isso, Pedrão. O primeiro erro que o pessoal faz é não escalonar a produção. Tanto na horta folhosa... Tanto na horta como qualquer produção. Qualquer produção. Qualquer produção. Não, é o tipo de produção que a gente tá falando de HF, né? Porque, diferente da soja, do milho, que você embarca a carreta ali, descarrega na trade e o dinheiro tá na conta. Exatamente, Pedrão. Essas que você tem que ter uma venda ativa, né? Igual alface, banana, mamão, coentro, salsinha, né? As hortaliças e as frutas, de maneira geral, que é uma venda mais picada. Então a turma já chega e já planta tudo de uma vez. Já chega e planta tudo de uma vez, Pedrão. Não escalona nada, apaixona, vai lá e planta tudo de uma vez. Eu fiz a mesma coisa, Pedrão. Primeira horta que eu tive, fui lá, plantei a horta toda de uma vez. Lembro de ir. 4 mil metros quadrados toda de uma vez. Chegou toda a produção no mesmo dia. Fiz uma colheita boa, recebi um preço de miséria, porque eu não tinha mercado pra vender. E depois, nas semanas seguintes, eu já não tinha produção mais. Então, né? Falando mais uma vez. Mais importante, né? Do que fazer todo o planejamento, isso é o básico. Mas dentro desse planejamento é escalonar a produção. E pra escalonar a produção, Pedrão, a gente tem que pensar onde que a gente vai vender a nossa produção. Como que a gente vai vender a nossa produção. Então não adianta começar plantando e já plantando tudo de uma vez, Se o seu objetivo é ter rentabilidade, é ganhar um dinheiro com essa horta. Você quer ganhar um dinheiro com essa horta? Então você vai se planejar. Vai definir a área, conhecer o potencial dela, definir as culturas que vão ser plantadas e definir o mercado onde você vai vender. Perfeito. Tendo isso tudo organizado, você pode começar a produzir de forma escalonada. Isso, aí você falou aí, aí você falou tudo. Ah, mas eu não sei como é que faz a irrigação. Aqui tem vídeo falando de irrigação. Qual sistema de irrigação você vai usar. Ah, mas eu não sei... Eu não tenho área. Aqui tem vídeo falando algumas opções que você tem quando você não tem área. Não sei qual cultura que eu planto. Não sei qual cultura que eu planto. Aqui também tem vídeo aqui nesse canal qual cultura você vai plantar. Não, então resumindo, né? Nós temos conteúdo gratuito pra quem não tem condição de pagar, que não tem condição de adquirir o curso. E também temos o nosso conteúdo pago, que é o curso. Também tem o nosso conteúdo pago, inclusive fica o convite pra você. Dia 13 de abril vai ser a abertura da quarta turma do nosso curso de Hortas Urbanas com Manejo Orgânico. Participa lá do nosso aulão, vê o que a gente tem a falar, os depoimentos dos nossos alunos que já fazem o curso, vê se eles gostam e faz sentido, não é não, Pedrão? É isso aí. Aí você vai ter o nosso apoio de perto, que a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente também tá dentro desse grupo. A gente troca ideia todo dia, né? É muito bacana a interação que a gente tem com os nossos alunos. E é o jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Exato. De perto. Então, Pedrão, planejamento, organização. Então, o que o pessoal erra? O pessoal erra não sabendo o potencial da área, o pessoal erra não sabendo definir as culturas, o pessoal erra não sabendo escalonar a cultura, e o pessoal erra, Pedrão, não sabendo que tem que vender a produção. Perfeito. E a gente fica, né? É o nosso papel, é a nossa responsabilidade trazer pra vocês essa informação. Que quando você produz uma soja, um milho, um grão, você para lá na trade e a trade vai comprar tudo, né, Pedrão? Paga o preço do dia? Quem que regula esse preço, Pedrão? É o mercado internacional, né? Bolsa, Chicago, o Porto de Paranaguá, China... Medido em buchos, né, Pedrão? Em buchos, enfim. Mas aí é outro jogo, né? É outro nível de mercado. Não é o nosso, né? Produção de HF, né? Produção de hortaliças. Não tem um local hoje pra você chegar e distribuir toda a sua produção. Esse local seria o Seasa, né, Pedrão? E aí você tem que ir lá fazer a sua comercialização, mas não é uma venda garantida igual a do milho ou da soja, né, Pedrão? Não, é uma venda também que, às vezes, o cara vai te dar um borrachudo lá com 30, 60, 90, né? Você precisa se organizar, precisa abrir essa venda, né, Pedrão? Você precisa fazer esse mercado, né? É, você pode fazer delivery, pode vender na porta, pode vender pra restaurante, pode vender em modelo de CSA. Tem muitos modelos de vender. Então, o que que, Geraldo, o que que eu tenho que preocupar pra eu que quero começar a fazer uma hortinha? O Pedrão falou. Primeira coisa, você tem que saber plantar a sua hortinha. Você vai atrás de fazer os cursos. Ó, já percebi que eu tenho potencial, que eu consigo produzir. É meu chamado, né? É meu chamado, eu quero atender, então agora eu vou me organizar. Vou colocar na ponta do papel. Começa devagarzinho, tá bom? Sem pressa. Hoje a gente vê que o pessoal começa com muita pressa, vai lá, faz de qualquer jeito, planta a horta toda uma vez. E às vezes, ah, decepcionei, Geraldo, porque o produto chegou toda uma vez. E eu não tava preparado pra vender aquele tanto de produto. Perdi muita alface. Perdi muita alface. Perdi cor, tudo. Acontece, tá bom? Acontece. Começa devagarzinho. Geraldo, eu tenho uma área de 2 mil metros quadrados. Eu já começo com os 2 mil metros quadrados. Começa com 200, com 500, faz um projetinho. Geraldo, eu não sei mexer na irrigação. Tem o curso do professor, tem projetistas de irrigação. Não economiza nessa parte, não. E hoje a minha experiência mostra que a economia é a base da porcaria, Pedrão. A economia é a base da porcaria. Você tá cheio das frases hoje, hein? Porque a direção é mais importante que a velocidade. E a economia é a base da porcaria. Pedrão, eu comecei a fazer dessa forma aqui. Inclusive, você mostra ali, Pedrão, depois ali, ó, um tanto de cano de tubulação que tá parado ali. Sabe o que que é isso, Pedrão? Economia é a base da porcaria. Como eu saí de uma área e entrei nessa outra área aqui, eu quis fazer tudo da forma mais barata, aproveitando o máximo que eu podia. E também não é um pensamento errado. Não é um pensamento errado, Pedrão. A gente tem que buscar economia, é claro. Mas não dá também, Pedrão, pra ficar trabalhando com coisa velha, que tá tirando dor de cabeça, que tá tirando a sua vontade de trabalhar. Então, eu quis trabalhar com irrigação velha, sem fazer um projeto. Ah, Geraldo, você é engenheiro agrônico, começou sem projeto. Comecei, Pedrão, eu errei. Mas eu hoje tenho, né? Tenho coragem de falar que errei, né? E assumir. Não, mas não é feio errar, não. Nem assumir, não. Acho que maturidade é isso, né, Pedrão? É conseguir assumir os erros, né? Então, eu errei. Tive um prejuízo muito grande. Eu perdi um poço aqui, né? Que vale mais de 60 mil reais. Perdi uma bomba que ficou presa dentro dele, que vale mais de 12 mil reais. Perdi o quadro. Fora mão de obra. Fora mão de obra, fora o tempo, fora três semanas sem plantar, três semanas que depois eu fico sem colher, que vira aquela bola de neve, sem falar do dreno. Mas foi parcelado em 12 vezes, tá pagando ainda. Tô pagando ainda. Então, assim, por quê? Porque eu não fui atrás de fazer um projetinho de irrigação e comprar um projetinho novo e um material novo. Fui lá, fui atrás do pessoal da Pivô, que fica aqui em Goiânia, fiz um projetinho. Pedrão, instalei a irrigação tudo certinho, cara. Tô pagando certinho. E a horta dá a condição da gente pagar. Ela dá a condição. O giro é rápido, né? E a demanda, ela é alta, né? Hoje você abriu uma horta, hoje com 30, 40 dias, você já tá rentabilizando essa horta, esse negócio, já tá colocando a roda pra girar, né? Já tá. Então, assim, a dica é essa. É começar devagarzinho, de forma organizada, tá bom? Vai se planejando. Geraldo, tem muita vontade. Então, entra pro nosso curso. Comece a fazer nosso curso. Comece a entender, dimensionar a sua área. Lá você vai encontrar uma planilha de descolonamento que vai te mostrar o potencial da sua área. Então, você vai colocar lá, ah, meu sítio tem mil metros. Você coloca lá. A planilha te fala o que tem de potencial de produzir nessa área, o que você pode faturar. Comece a se organizar e depois pensa, como que eu vou vender minha produção? Eu vou atrás de um restaurante, eu vou atrás de um importe, de um mercado, de um hotel. Eu vou fazer um delivery. Eu vou fazer um CSA. Pra quem não conhece, CSA é aquele modelo, comunidade que sustenta a agricultura. Pedrão, esse é um modelo muito bacana, que faz muito sucesso lá nos Estados Unidos. Já trabalhei com ele e hoje tem muito cliente que trabalha dessa forma. Assinatura, né? Assina. Plano de assinatura, Pedrão. Plano de assinatura. Vamos supor que você aí, você tem uma família grande, você tem uma empresa grande e vocês ficam no final de semana doidos pra ter um lugar, pra plantar alguma coisa, pra visitar, ter uma chacra. O que é o CSA? O CSA vocês vão produzir em conjunto. Junta, por exemplo, 30 famílias, aluga uma chacra, começa a produzir e todo mundo vai dividir lucro e prejuízo. E você pode ser o produtor. Você fala, pessoal, eu aluguei uma chacra, eu tenho condição de produzir pra 30 famílias, pra 50 famílias e eu quero vender pra vocês uma cota. Eu quero que vocês patrocinem esse sonho. Vocês vão ser meus parceiros. Se deu lucro, né? Vocês vão levar parte na produção, que é o lucro de vocês. Se deu prejuízo, que seria o quê? Não colher o produto. E aí você tira o peso da comercialização das costas. Você oferece essa lista pra família e fala, olha, são 30 cotas, eu vou produzir folhas, eu vou produzir verduras, eu vou produzir frutas. E tudo que a gente colher na chacra, uma vez por semana você tem direito a isso. E aí, Pedrão, o produtor já sabe quanto que vai custar, né? E não precisa preocupar em vender. Então é uma ótima opção. E também não precisa preocupar em fazer a feira do mês, né? Que já vai receber em casa. E já vai receber em casa. E aí o que você pode fazer pra agregar mais? Você pode ter um dia do café da manhã, você pode ter um dia da colheita na família, você pode ter o dia de passeio, você pode oferecer mais estrutura e convidar essas famílias pra passarem o dia pagando. E aí você coloca de acordo com o que a sua estrutura permite, né, Pedrão? Exatamente. Bom, então vamos resumir aqui o vídeo aqui, senão vai ficar longo demais a prosa. Mas vamos lá. A primeira coisa que o pessoal erra é plantar sem conhecimento. Plantar sem conhecimento. Segunda coisa é plantar de qualquer forma. Sem planejamento, sem escalonamento de produção, sem organização. Sem saber o potencial da área. E sem saber o potencial da área. Não saber escolher a cultura certa de acordo com a sua realidade. E escolher a cultura errada. Escolher a cultura errada. Quarto. Não preocupar com a venda. Não preocupar com a venda. Tá bom? Então as dicas pra você é essa. Saber o potencial da sua área, definir as culturas, saber produzir, organizar de forma correta e pensar na venda. Tá bom? Perfeito. Acho que é isso, né, Pedrão? É isso. Se quiser saber mais, dia 13? Se quiser saber mais, vem com a gente. Dia 13 de abril aqui nesse canal. Às 20 horas, o que vai ter lá, Jornal? Vai ter a abertura da quarta turma do nosso queridíssimo curso de Hortas Urbanas com Manejo Orgânico. Se esse assunto te interessa, você sente lá no fundo do seu coração um chamadinho que te chama pra ficar mais perto da natureza. E você já sabe que mão suja é dinheiro limpo. Participa lá, quem sabe você goste e seja mais um dos nossos 400 alunos aí que tá com sorriso no rosto, de botina no pé e produzindo amor e alegria aí, né, Pedrão? É isso aí, mas a conversa que você agregou aí, você gostou do nosso bate-papo aqui, te esclareceu alguma dúvida que de repente você tava pensando e falou, porra, é isso mesmo que eu precisava. Inscreve no canal aí, né, velho? Paga nós, velho. Paga quem você der, tá bom? Beijo no seu coração e fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.